Um comunicado particular que a família emitiu, então vou poder mostrar já para perceberem que até agora está difícil o Azagaia descansar em paz. Não está a conseguir este homem descansar em paz. Está difícil o Azagaia ou Edson da Luz ter um eterno descanso. Vamos lá então para o comunicado do fenômeno esta tarde, por volta das 14h, 14h30, o irmão da Azagaia. O comunicado diz assim, família da Luz, nota explicativa sobre o registro da marca Mano Azagaia, assodado, como é que é? Associado ao slogan povo no poder. A família da Luz vem por meio desta reiterar que o registro da marca Mano Azagaia, associado ao slogan povo no poder, foi feito por esta no intuito de propriedade industrial e PI, com o intuito de estancar a utilização da mesma para propósitos comerciais, nomeadamente a reprodução de artigos de visibilidade, como camisetas, bonés, bísticos, panfletos, entre outros materiais de gênero, incluindo a realização de eventos, situações para as quais os agentes interessados deverão passar a solicitar a autorização da família pelos contactos abaixo inscritos. A família da Luz sublinha que o registro não visa proibir a utilização do mesmo para quaisquer manifestações de carinho pelos amigos e fãs do Mano Azagaia, mas, tão somente, salvaguardar a imagem do artista, ora falecido, contra qualquer ação oportunista e com fins lucrativos, ou outros que não vão de encontro com os ideais que o mesmo defendia e se bateu em vida. Nestes termos, e como forma de pôr fim a eventuais mal-entendidos, a família repisa que a marca Mano Azagaia, associada ao slogan Povo no Poder, já era utilizada pelo nosso ente querido para a produção de artigos diversos, a exemplo das camisetas produzidas no show dos 10 anos do Babalaza, assim como em vários textos musicais e aparições públicas, sendo esta a razão principal do registro da mesma. Para mais informações, o WhatsApp está ali, Facebook Mano Azagaia, gerenciamento, e-mail azagaia.gerenciamento.com Ok, dá-me uma janela a favor da graça. Quando saiu o primeiro comunicado da família, houve uma má interpretação por parte das pessoas, segundo o irmão, eu falei com o irmão do Azagaia há alguns minutos, em que ficou a sensação de que as pessoas estavam proibidas de mandar fazer uma camiseta, mandar estampar Mano Azagaia. No entanto, com este comunicado, coloca ele aí por favor, com este comunicado, coloca aqui um bocadinho, da graça você já não consegue pôr aqui do lado. Com este comunicado, a família quer deixar claro que não está proibida a utilização da marca para você fazer camiseta, ir marchar, para você usar como camiseta do seu ídolo. Não, mas está a proibir, obrigado, está a proibir a empresas, lojas.